Ela tem 9 anos, é coxa branca, claro, atleta de rendimento da natação e atual campeã paranaense em 4 modalidades. Nós vamos conhecer a história da Júlia Gabriela. Júlia começou a praticar natação com apenas 4 aninhos de idade. E o que era para ser apenas uma atividade física em sua vida, acabou revelando um talento que já rendeu algumas medalhas. São 20 no total, entre campeonatos regionais, estaduais e brasileiros. Essas aqui são do paranaense, se eu não me engano, eu dei 50 costas, 50 kraus, 200 kraus e 100 kraus. E é claro que tudo isso é fruto de muita dedicação. Eu durmo, daí eu acordo e vou para a escola, daí 3 horas eu vou treinar. Daí eu volto às 5 ou 6 horas, não me lembro. Qual que foi o seu tempo mais rápido assim que você já conseguiu? 39 segundos e 50 kraus. Dedicada e vitoriosa, Júlia quer quebrar seus próprios recordes e mais medalhas. Quer se destacar cada vez mais para realizar seu maior sonho. E para as Olimpíadas. Com muita dedicação, com certeza você chega lá, né? Para o pai da pequena atleta, apenas uma palavra define o sentimento de ver a filha com tantas conquistas. A orgulhoso, a palavra é orgulhoso. Não tem outro para definir. Música 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 Música